Então, eu vou ligar agora para o Constantini, gente, que eu teria uma entrevista com ele hoje, só que por problema, rapidamente ele vai falar pra nós aqui sobre as ameaças de morte que vem sofrendo lá no Rio de Janeiro e eu vou colocar aqui no Viva Voz pra gente ouvir. Boa noite, Constantini. Opa, boa noite aqui, tudo bom? Meu amigo, em primeiro lugar, quero pedir desculpa, nosso aplicativo não funcionou, passei uns 10 minutos tentando ajeitar, mas não deu certo naquele aplicativo que a gente utiliza para convidar as pessoas, né? Sim. André, deixa eu te perguntar, eu gostaria de saber essa situação que me falaram que você estava sofrendo ameaças no Rio de Janeiro, ameaças duras, isso é verdade? Como é que aconteceu? É, na verdade, essas ameaças não são tão recentes. Foram ameaças que foram feitas por policiais da UPP, do Chapéu Mangueira e da Babilônia, onde eu sou morador residente. Inclusive, uma dessas ameaças foi pública. Eles estavam prendendo um jovem e estavam espancando o jovem no momento em que eles estavam conduzindo o jovem até a delegacia 12ª DP, que fica aqui em Copacabana, e eu estava presidente da associação de moradores nessa época. E aí eu fui intervir. E nessa intervenção, um dos policiais sacou a arma, uma pistola, uma 40, e apontou para o meu rosto. E me xingou de viado. Não que eu me senti depreciado e ele me chamar de viado, mas ele me chamou de forma pejorativa. E ele chamou diversas vezes, você é viado, você é X9. E ele me dava essa conotação de X9 porque todos os casos de abuso policial que ocorreram na gestão na qual fui presidente da associação de moradores da Babilônia, eu levava ao conhecimento do comandante. Eu pegava os moradores e levava até a base da UPP e relatava ali os abusos, porque os moradores tinham medo de realizar os relatos. E um grupo de policiais, esses abusos ocorriam sempre no seu plantão, eles marcaram o meu rosto, porque eles presenciaram eu estando indo ao PP por diversas vezes, e eles aproveitaram essa oportunidade da prisão do jovem para sacar uma pistola 40 e ficar ali me ameaçando. E foi publicamente, nós estávamos ali no Rodim, é uma região aqui da Babilônia, no bar do Didi, então o bar encontrava-se lotado, que era um final de semana, já à noite, já passava das 23 horas. E depois eles me ameaçaram indiretamente, mandando recado por alguns moradores, relatando que eles não me matariam ali na Babilônia. Mas se eles me encontrassem na região onde eles moravam, eles iriam realizar uma covardia contra a minha pessoa. E eu relato essas ameaças, as diretas ou as indiretas, primeiro para a minha proteção. É uma forma de proteção expor essas ameaças, eu acho que é importante expô-las. E segundo, é uma forma também de denunciar as ações arbitrárias da polícia militar. Essa instituição maldita e genocida que foi instituída no Brasil em 1809 como guarda imperial, e com o único interesse, defender os interesses da coroa portuguesa, caçar, prender e genocidar os negros que se rebelavam contra o processo escravagista no Brasil. É a mesma instituição aqui no Rio de Janeiro, eles nem fizeram questão de mudar o seu símbolo, né? Você, ao visualizar uma viatura da polícia militar aqui, você vai poder ver uma coroa, uma folha de cacau, uma folha de café. Então eu sei muito bem a quem essa instituição genocida representa, eu sei muito bem a quem ela protege. Dela, eu, preto, pobre, periférico, favelado, sou alvo. Então, são ameaças antigas, mas recentemente eu tenho sofrido algumas ameaças em relação às denúncias que eu venho realizando pertinente às milícias e o avanço das milícias aqui. Agora, a vida é uma decisão, a vida é uma escolha. Eu decidi realizar essas denúncias, foi uma escolha minha. Eu não romantizo isso. Eu costumo dizer que passarinho que come pedra sabe o que tem. Então, assim, eu não vou romantizar essas ameaças, as diretas ou as indiretas. Eu tento me proteger da melhor maneira possível, evitando transitar em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro. A milícia já controla aqui quase 45% dos territórios de favela e alguns bairros periféricos. Então, assim, eu evito transitar nessas regiões controladas pelas milícias aqui no estado do Rio de Janeiro. Já que existe um projeto, e o Rio de Janeiro é o laboratório desse projeto, do avanço e da expansão das milícias controlando territórios e do avanço e da expansão das igrejas evangélicas neopentecostais controlando mentes. Esse é o projeto que a extrema direita quer instalar no Brasil. Uma teocracia miliciana fascista. Eu venho denunciando isso há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, que passa por um processo de mexicanização muito grande. O estado já não controla os territórios aqui no Rio de Janeiro. Eles são fatiados entre a facção ADA, o Comando Vermelho, o TCP e as milícias. André, e como se livrar disso? Você, de alguma forma, você denunciou isso? Ou você se sente até com medo de denunciar ou, de alguma maneira, você tem represário ainda maior? Você já chegou a fazer um BO? Você denunciou para alguém, alguma entidade, a OAB? Enfim, você está sendo alicerçado, de alguma maneira, judicialmente, por alguém ou você está ali à mercê? Como eu vou denunciar a polícia para a própria polícia? Existe um corporativismo em relação a isso. Então, eu não me sinto seguro em denunciar a polícia para a própria polícia. Então, assim, eu prefiro construir a minha autodefesa. Por isso que nós estamos fomentando a construção dos comitês de autodefesa em todos os territórios de favela para a proteção da nossa militância. Quer dizer, eu quero aqui pontuar que eu não sou Márcia Tiburi e nem sou Jean Wyllys. Eu não tenho recurso para me abrigar em outro país. Eu entendi. Agora, essa situação da milícia que você falou, hoje o Bolsonaro foi num velório de um PM, de um cabo, que morreu tentando salvar os seus sobrinhos. Só que eu vejo o seguinte, cada vez que o Bolsonaro faz alguma coisa, ele faz sempre ou para propagar uma mentira, ou para fazer propaganda de si mesmo, ou para fazer com que a polícia fique dependente dele de alguma maneira. E eu sinto isso, porque você sabe que eu estive no Rio de Janeiro, e a polícia, quando parou, me perguntou com o que eu trabalhava. E eu falei que eu era professor e fazia um canal, Critica Brasil. Aí ele olhou para mim e disse assim, é, mas sabe que tem uma pessoa que você não pode criticar. Eu disse quem? Disse o nosso presidente Bolsonaro, que estava fazendo um bom governo. Então, um jeito assim, de expor aquilo, de uma maneira como se o Bolsonaro fizesse algo de bem para a sociedade. Mas aí você me falando dessa situação, eu de vez em quando digo que existem bons policiais, mas pelo que você me fala aí, quer dizer, é um tipo uma sociedade que está podre e já teve podre desde muito tempo. É aquilo que o filme, o Tropa de Elite, mostra ali, essa situação. Como confiar e como fazer para que esta polícia, então, tenha as suas atitudes ali reveladas? E o que fazer diante disso? Acabar com a polícia militar? O que você pensa sobre isso, André? Olha, o movimento do qual eu sou integrante, o Favela Não Se Cala, é um movimento que eu idealizei aqui no Rio de Janeiro, em 2008. Nós, desde o início do movimento, pedimos o fim dessa instituição maldita e genocida, que é a polícia militar. Porque o problema da polícia militar não está no processo de formação na academia. Lá os policiais recebem aula de sociologia, de filosofia, de história. Então, o problema não está na academia, no processo de formação. O problema é que existe uma estrutura cultural que permeia essa instituição. Isso vai desde o guarda da esquina, que recebe um arrego, para deixar que um carro com irregularidade possa passar durante uma blitz, até os comandantes de batalhão, que recebem milhões das facções aqui, para deixar que os varejistas de drogas vendam as drogas no varejo, dentro dos territórios de favela. Então, existe um problema cultural que permeia essa instituição. Os policiais que são honestos, e são poucos, muito poucos, eles sabem o que eu estou falando. Se você tentar ser um policial honesto dentro da polícia militar aqui no estado do Rio de Janeiro, muitas das vezes você é assassinado através do fogo amigo. Então, isso é uma realidade aqui no Rio de Janeiro. Não existe venda de varejo de drogas sem a conivência e a participação ativa da polícia militar. Ou vocês acham que as armas e as drogas chegam nesses territórios como? O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida, é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Vou citar um exemplo. A polícia militar faz uma apreensão na favela da Rocinha, que é controlada pelo Comando Vermelho. Ao invés de ela levar as armas e as drogas para o depósito, ela pega, apresenta ali dois fuzis e uma quantidade mínima de drogas, o restante eles revendem para uma facção rival. Vou citar um exemplo aqui, o terceiro comando puro. Então, saiu uma matéria recentemente, aí eu quero realizar essa denúncia, aproveitando a sua grande audiência, que os comandantes de batalhão são escolhidos pelas milícias. Por isso que você presencia muito pouco aqui no Rio de Janeiro operações em áreas e territórios controlados pelas milícias. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui da Cidade de Deus. É uma favela situada em uma região, ali na Zona Oeste. Esse é o único território que não é controlado pelas milícias. E cotidianamente a polícia militar realiza operações nesse território. E nenhuma operação no território de milícia. O que o Estado está fazendo com isso? Ele está facilitando, está sendo um facilitador, asfixiando a facção Comando Vermelho, para que as milícias tenham inserção nesse território. Hoje aqui, aqui no Rio de Janeiro, para que uma facção sobreponha-se sobre a outra, a participação da polícia militar é vital. Eu já presenciei varejistas de drogas de uma facção rival invadindo uma favela dentro do caveirão do BOP. Então, assim, alguém tem que ter coragem para falar. Eu não quero aqui ser a voz da favela. Eu acabo sendo pela coragem que eu tenho de denunciar isso publicamente. Agora, eu coloco a minha vida em risco. Agora, é uma escolha. É uma decisão. Você decide como você vai viver e você decide como você vai morrer. Eu vou morrer de pé. Vou morrer lutando e com a cabeça erguida. Só vai parar o André Constantino quando me deitarem. E se eu morrer, vocês já sabem quem me assassinou. Olha, André, é muito chocante ouvir o que você está falando. Eu fico assim em choque, surpreso, porque eu não conheço muito bem por dentro. Sabia que havia isso. Mas o que você está falando aqui é como uma simbiose. Tanto os traficantes, como a milícia, como a própria polícia, encobre isso tudo. Então, miliciano não é... Porque a ideia que muita gente tem é que miliciano é ex-policial. Então, como você está me falando aqui que não é só ex-policial que é miliciano. Tem policiais nativa que são milicianos. É isso? Policiais nativa e na reserva. E agora aqui no Rio de Janeiro está ocorrendo uma migração de varejistas de drogas, de facções rivais à milícia para a milícia. Porque para que você venha fazer e realizar uma invasão em um território de favela inimigo, é importante que você tenha um varejista que conheça o território. Então, assim, vários varejistas estão abandonando a facção comando vermelha. O que é o varejista? Desculpa te perguntar. O que seria o varejista? Varejista é porque eu não dou a conotação de traficante. Porque o traficante não encontra-se no território de favela. Eu os classifico enquanto varejistas, aqueles que vendem o entorpecente no varejo. O traficante é aquele que faz a droga de grande porte trafegar e chegar a esses territórios. Esse nunca é preso, esse está na Vieira Solta, esse está na Barra da Tijuca. Então, eu nunca vou dar a conotação que existe traficante nas favelas. Existem os varejistas de drogas, aqueles que distribuem no varejo. E eles são o mal necessário. Eles são uma peça dentro dessa engrenagem do capitalismo, já que no sistema capitalista, uma das maiores fontes de lucro é a venda de armas e a venda de drogas. Por isso se produzem tantas guerras, principalmente o governo estadunidense, que é um dos maiores produtores de material bélico no mundo. Por isso que ele fomenta guerras pelo mundo, que ele precisa vender armas. A mesma coisa, essa questão da venda do varejo de drogas, das drogas aqui no Brasil, ela sustenta toda uma estrutura. Você quer ver uma coisa? Porque quase sempre as drogas e as armas são apreendidas ao chegar nos territórios de favela. É simples, é simples isso. Ela já pagou o seu hospedágio. Então, muita gente lucra com essa juventude preta sem perspectiva de futuro, com fuzil na mão e nada na cabeça. É importante que as pessoas saibam disso. As facções existem porque elas são o mal necessário para rodar essa engrenagem, que é a venda de armas e de drogas aqui no Brasil. Então, é como se fosse aquilo que a gente chama de a máquina. A máquina do Estado. Porque um vereador lá do Belo Horizonte, um idiota, um bolsonarista, estava ali fazendo um vídeo que ele tinha ganhado um fuzil de presente e dizia, olha, cidadão do bem tem que ter fuzil. Isso aqui não veio da favela, não. Aí eu perguntei o seguinte, a favela tem fábrica de armas? A fábrica da Taurus é dentro da favela? Porque se chegou na favela a arma, é sinal que veio de algum lugar. E você está me dizendo agora de onde veio. De onde veio. Normalmente essas aprisionções são assim. Desde a entrada pelas fronteiras, a vista grossa que a Polícia Federal faz, até pelo quantitativo existente, não tem como controlar as fronteiras juntamente com o Exército Brasileiro. A maioria das armas nas mãos dos varejistas são armas que são extraviadas do Exército Brasileiro. É importante realizar essa pontuação aqui. É por isso que eu sempre falo da questão da guerra às drogas. A guerra às drogas, que na verdade não tem nada de guerra às drogas, isso aí é um pano de fundo para acelerar o genocídio do povo negro aqui no Brasil, essa guerra às drogas tem que existir. Ela tem que existir, porque se ela não existir, não vai ter como essas armas serem extraviadas. Vai ser extraviada para onde? Você está entendendo? Então é toda uma logística onde muita gente vem lucrando com isso. Desde o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, todo o processo do estágio e das etapas que essas armas e essas drogas passam, até chegar aqui dentro dos territórios de favela. Então tem muita gente lucrando com as facções existentes aqui no Rio de Janeiro, em todo o território nacional. É importante que as pessoas saibam disso, porque muita gente acaba acreditando nessa falácia de guerra às drogas. Isso que é uma política que foi importada dos Estados Unidos, com a política do tolerância zero, que aconteceu lá em Nova Iorque. O Brasil importou essa política de guerra às drogas aqui no Brasil. Que de guerra às drogas não tem nada, né, querido? Você muito bem pontuou aqui. A Taurus não está instalada aqui nas favelas, e aqui não tem plantação de folha de coca nem de pé de maconha. Então isso vem de fora. Então acho que nós precisamos nos organizar para fazer essa disputa aqui, da discussão da segurança pública. A esquerda tem que ser mais propositiva. Nós temos que construir um programa e apresentá-lo para a sociedade. Nós temos que debater a fundo, principalmente no momento do pleito eleitoral, já que hoje os partidos de esquerda só aproveitam-se do pleito eleitoral pensando no final do pleito, e só existe dois resultados, a derrota e a vitória, e não aproveitam todo o processo para apresentar o nosso projeto, o nosso programa e marcar posição. É isso que está acontecendo em relação à eleição da presidência da Câmara, o PT querendo fazer aliança com o golpista. Nesse momento nós tínhamos que marcar a posição perante a sociedade e apresentar o nosso projeto socialista para a sociedade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o interesse do Bolsonaro em sempre estar elogiando a polícia, em ir em galória de policial, em estar exaltando a instituição, em fazer isso, já que o escritório do crime era muito amigo, aí o Adriano Magalhães da Nóbrega, o Queiroz, tinha uma amizade muito grande. Você acredita que o Bolsonaro fazia parte, de alguma maneira, uma ligação, tinha alguma ligação com os milicianos no Rio de Janeiro? Não, eu não tenho sombra de dúvidas. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Eu quero reiterar e afirmar isso aqui, a ligação da família Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro já explicitou isso várias vezes. Bolsonaro apoia grupos de extermínio, porque a milícia, ela nasce lá atrás, com o embrião que foi os grupos de extermínio, que foram formados aqui no Rio de Janeiro na década de 60, no final da década de 60, ganhou força nos anos 70, no início dos anos 80. Ali era o embrião que iria futuramente tornar-se as milícias. E o Bolsonaro tem ligações diretas, diretas com as milícias aqui no Rio de Janeiro. Agora, é importante, quando ele vai num velório de um policial, aí a esquerda tem que ficar atento, atento ao ocorrido aqui na Bolívia, né? E que encontra-se aqui na nossa região, aqui na América Latina. O que aconteceu na Bolívia? O golpe na Bolívia teve a participação direta das igrejas neopentencostais e das polícias. Então, o Bolsonaro saiu uma pesquisa, ele tem uma inserção nas polícias aqui no Brasil, tanto a civil, militar como federal, em torno de 80% de aprovação. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Então, assim, nós temos que entender que o Bolsonaro vem formando um exército, um subterrâneo. Ele vem armando os latifundiários no campo, ele vem facilitando aí, abaixando em 0% a líquida pra compra de armas, justamente pra armar quem? Você acha que o Fabio Alado vai conseguir comprar uma arma? Você acha que nós, no campo da esquerda, vamos conseguir comprar uma arma? Então, quando eu falo do Comitê de Autodefesa, eu não estou incitando a violência. Eu estou aqui pontuando que nós precisamos também nos armar para a nossa autodefesa. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, assim, muitas coisas podem acontecer no Brasil. 2021 vai ser um ano de colapso social, com o fim do auxílio emergencial, com o aumento do desemprego em plena pandemia. Então, vai acontecer aqui, eu venho alertando isso, várias revoltas. Algumas espontâneas, outras organizadas. Aqui no Rio de Janeiro, pra você que não mora no Rio e não sabe, a mídia empresarial burguesa, golpista, lambibota do governo estadunidense, não vem noticiando, mas já está acontecendo uma série de arrastões, de saques. Então, assim, o povo vai começar a se revoltar, porque o povo vai passar a pensar com a barriga. Então, assim, ano de 2021 é ano de luta. Então, esquerda eleitoreira, pequena burguesa, reformista e covarde, para de pensar em 2022, fazer continha e fazer aliança com o golpista. Tem 21 antes, porra. Tem 21 antes. Então, a gente tem que estar inserido nessas revoltas, inserido nas pautas identitárias, porque vai ser as pautas identitárias que vai fomentar a erupção desse vulcão Brasil aqui. É um vulcão prestes a entrar em erupção. E as lavas da revolta vai descer e vai tomar conta de todo o Brasil. Agora, se a esquerda não estiver organizada, junto das pautas identitárias, que vai fomentar essa explosão nas ruas, essas pautas serão sequestradas, mais uma vez, pela mídia empresarial golpista, lambibota do governo estadunidense, e a gente pode acontecer, em 2022, uma nova jornada de junho. Então, nós temos que estar inserido nessas lutas, para disputar narrativas e levar as nossas pautas. Quais são as pautas centrais? A inocência do ex-presidente Lula. Enquanto Lula estiver com seus direitos políticos sequestrados, não existe democracia no Brasil. E a eleição sem Lula em 2022 é golpe continuado. A defesa da soberania nacional aqui. Foi por isso que nós fomos golpeados. Foi por isso que os Estados Unidos e os Estados estadunidenses criou a Lava Jato para enfraquecer as instituições democráticas, para destruir o Estado Democrático de Direito, para que ele pudesse ter facilidade, facilidade de colocar suas garras imundas e sanguinárias nas nossas riquezas e recursos naturais, no pré-sal, na nossa água. Eles estão fazendo de tudo para privatizar a CEDAR aqui no Rio de Janeiro, entregar a nossa água para Coca-Cola e para Nestlé. E a terceira pauta é derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode chegar em 2022. Nós não podemos permitir isso. É estar nas ruas, é levar a barraca de campo, até a gente derrubar esse bandido miliciano, genocida, que é o Bolsonaro. Bolsonaro é o principal vírus a ser derrotado no Brasil nesse momento. Olha, o que você fala para a gente, André, é chocante, é surpreendente, mas vindo de tudo isso, por exemplo, eu sempre tenho falado aqui que o planejamento do Bolsonaro de dar armas, dizendo que é para cidadão, isso é para estar na mão de policial que o apoia, é para estar na mão de milícia que o apoia, para armar os ricos do Brasil para uma revolta. E isso que você vem falando aqui é muito sério. Porque uma guerra civil, aí ele sempre fala, um dia desse ele falou o seguinte, fica com esse papo de ficar em casa. Se o povo tivesse amado, não teria essa conversa. O que ele quis dizer com isso? Que o povo, então, ia se revoltar contra os governadores e os prefeitos e sair na rua com arma para atirar? Então você está me falando aqui, dizendo dessa iminente guerra com arma que pode acontecer. Já que eu vejo, e você levantou bem, 80%, você me disse aí, dos policiais apoiam o Bolsonaro. Então é uma coisa maciça. Imagine todo mundo que é armado apoiando esse genocida. Então a coisa é muito séria. E quando você fala sobre essa situação da esquerda, que parece que tem abandonado um pouco essas pautas sociais, e feito muito pauta política, isso me entristece também. Porque de certa maneira, o que você falou, que aí vão perdendo o campo, o caminho, para as igrejas neopentecostais, que são comandadas, infelizmente, por milionários charlatões e fanfarrões, que nós temos aqui no Brasil, que enchem o seu bolso de dinheiro, e levam o rebanho todo para se revoltar. É aquele Cristo odioso, torturador, que eles estão vendo. Quer dizer, não tem nada a ver essa religião com aquilo que Cristo explicou. Mas você está alertando a população brasileira, nesse momento, nessa virada de ano, que é uma coisa muito séria. Agora o Bolsonaro fica querendo ter ali, na Câmara dos Deputados, um representante maior, para fugir de qualquer chance de colocarem ele para fora. Quando ele fala de policial, quando ele dá homenagem, quando ele sempre exalta, porque ele faz comercial, ele aproveita até a morte, aproveitando até a morte de um cabo, para ir fazer merchan, para ir fazer média. Porque de verdade, não houve aumento de salário para policiais, nada. Mas é a retórica, é a retórica do você pode, você pode bater, você pode lascar, você pode matar. Isso é perigoso. Qual a diferença, André, de milícia para facção e para traficante? Qual a diferença? Olha, a diferença é que a milícia, ela não é um poder paralelo. As facções são. Embora, eu já fiz a pontuação aqui, não existe venda de entorpecentes sem a participação direta do Estado, através do seu braço armado, a polícia militar. Só que as milícias são o Estado. As milícias são máfia, elas elegem, elas criam currais eleitorais. Tanto que existem regiões aqui no Rio de Janeiro que os milicianos, eles falam para os moradores que eles têm como saber em quem o morador votou ou não. E as pessoas ficam apalvoradas, elas ficam com medo e acabam votando no candidato que é proposto pela milícia. Então assim, a milícia, ela é o Estado. A milícia não é um poder paralelo. A milícia, ela é um Estado e ela faz parte desse projeto da extrema-direita de instalar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Então, nós do campo da esquerda progressista temos que ficar atentos para o que vem acontecendo no Brasil. Sabe, essa esquerda institucional, eleitoreira, reformista, pequena burguesa, que não fala mais de socialismo, não fala mais de revolução. Sabe, a gente tem que colocar o socialismo de volta no nosso programa. Sabe, a gente tem que mostrar para a classe trabalhadora que não existe saída dentro desse sistema pobre que é o sistema capitalista. E nós temos que convencer a classe trabalhadora que a saída é destruir esse sistema e construir o socialismo no Brasil. Sabe, chega de falácia, chega de conversa fiada, chega de aliança com golpista, chega de conciliação de classe, não cabe mais no Brasil. Não cabe mais. Se a revolução, nós temos dificuldade de implementar uma revolução no Brasil, então que nós venhamos nos organizar para criar condições de realizar uma revolução socialista no Brasil. É isso que eu estou fazendo e para isso, a gente tem que disputar os varejistas de drogas, a gente tem que ter inserção dentro das polícias, a gente tem que ter inserção dentro do exército, a gente tem que disputar essa gama de classe trabalhadora que está sendo ludibriada por esses charlatões nessas igrejas evangélicas, né, o Pentecostal de massa, através da teologia da prosperidade que fomenta o individualismo e fomenta a meritocracia. É momento de disputar toda a sociedade de todos os segmentos. essa é a nossa responsabilidade, essa é a responsabilidade da esquerda, organizar a classe trabalhadora para a luta central no Brasil, que é a luta de classe. Se um partido não faz isso, por favor, feche as suas portas que vocês não servem para porra nenhuma. Olha, André, você falou tudo, eu gostaria de ter aqui você ao vivo e a cores, mas como a gente teve problema, a gente só está podendo ouvir a voz do André, gente, por conta que a gente teve problema no aplicativo nosso e não conseguimos um contato com o André assim por vídeo. É por isso que eu estou falando aqui no áudio com ele. Mas a programação... André, você pode atender o vídeo aí do WhatsApp rapidamente? Vê se possa... Aí, eu mudei aí para vídeo, por favor. Calma aí. Eu mudei para vídeo rapidamente. Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui um pouco. Gente, é o seguinte, nós estamos falando com o André Constantini, não é? Que é ativista no Rio de Janeiro e ele está aqui agora comigo. Coloca no horizontal. Está vertical, está bom, está bom. Deixa eu ver se o povo consegue te ver aqui, André. Eu vou colocar aqui bem próximo à câmera. Aqui, André. André, essa situação... Eu sei que você é um lutador e eu digo assim, você tem muita coragem para falar. E da onde vem essa coragem, André? Da onde vem essa coragem que você tem para lutar contra muitos que têm cargo político, é senador, é deputado e não tem essa coragem que você tem? Olha, acho que vem da minha ancestralidade. Eu tenho muita responsabilidade aqui de estar aqui nesse momento falando para o seu público porque eu estou aqui representando aqueles que pavimentaram o solo para que eu pudesse pisar nesse solo firme, que são os meus ancestrais que lutaram contra a coroa portuguesa, que construíram o quilombo que perdurou por um século aqui no Brasil e o quilombo, aqui, foi o único momento em um período histórico aqui da história do Brasil em que nós, negros e negras, fomos verdadeiramente livres no Brasil. Foi enquanto existiram os quilombos e o último foi de Palmares, destruído pelos bandeirantes. Então, eu tenho certeza que eu estou nesse momento com a força dos orixás, com a força dos meus ancestrais, lutando por eles e lutando pelo meu filho, pelas futuras gerações de negros e negras. Para isso, eu estou disposto a doar a minha própria vida. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão e é uma questão de coragem, porque o medo é uma das ferramentas utilizadas pelo sistema capitalista como forma de controle social. E eu não tenho tempo para tremer, para ter medo, parafraseando o saudoso Marighella e o conformismo é a morte. Não dá para se conformar, por isso que eu grito nas lives, por isso que eu faço a pontuação, só às vezes mal interpretado por essa esquerda elitista que não gosta de ouvir o grito do sofrido, o grito desse povo que eu represento aqui nesse momento e represento em vários canais. Olha, André, muito obrigado pela tua participação. A gente ainda vai marcar uma outra entrevista contigo, tá bom? Mas eu agradeço de antemão isso aí. E qual recado você tem para o povo brasileiro nessa entrada de 2022? Olha, eu quero me dirigir ao povo brasileiro. Desde 2003, quando o Lula chega a presidência da República, o Partido dos Trabalhadores de um projeto nacionalista, nós fomos aqui... O vídeo não está pegando... O projeto nacionalista... Está ouvindo? Tá, agora sim. Por favor. Então, o PT construiu um projeto nacionalista para o Brasil investindo na Petrobras, investindo em ciência e tecnologia. E foi por isso que nós fomos golpeados em 2016. Por esse projeto nacionalista, por esse fortalecimento do nacionalismo no Brasil e a defesa da soberania nacional, para que os recursos e riquezas naturais existentes aqui fossem utilizados para a melhoria da vida do povo que vive no território aqui no Brasil. Por isso que nós fomos golpeados. Vale lembrar, Dias, que quando a Petrobras achou o pré-sal através dos investimentos realizados pelo governo do PT, a presidenta Dilma, que sofreu aquele golpe misógio, o que ela fez? Ela sancionou uma lei destinando todos os roides do petróleo achados no pré-sal para a cultura e para a educação. Isso é projeto de nação. Nenhuma nação no mundo se desenvolveu sem investimento da educação. Educação não é custo, não é gasto. Educação é investimento. Então, por isso nós fomos golpeados. Por isso que os Estados Unidos com o FBI e com a CIA construíram essa organização criminosa que é a Lava Jato para enfraquecer as instituições democráticas e destruir o Estado Democrático de Direito para que eles tivessem facilidade de colocar nas suas riquezas e recursos naturais. O que eu peço ao povo brasileiro é uma coisa. Vamos fazer uma luta central no Brasil, que é a defesa do ex-presidente Lula para que ele seja inocentado de todos os processos da Lava Jato. Todos eles sejam anulados e que ele tenha garantido de volta os seus direitos políticos. Para que em 2022 nós possamos eleger Lula de novo e o PT possa retomar o seu projeto nacionalista para o Brasil de desenvolvimento econômico e distribuição de renda. É isso que eu peço para vocês. Em 2022 vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva, o maior e melhor presidente que esse país já presenciou. Presidente mais uma vez e o Brasil vai voltar a ser feliz de novo. Fora Bolsonaro e Lula presidente, porra! Obrigado André Constantini, obrigado viu meu querido, obrigado mesmo.